Nossa, eu acabei de ver um episódio de Naruto. Como é que Dudu consegue gostar daquilo, hein? Alice, quanto tempo você tava sumida do canal, hein? Pois é, eu até sei que seus inscritos tinham cansado da minha beleza. Que beleza! Ah, Dudu, você sabe que eu sou a mais linda alfa de todas! Me assume logo que eu sou linda! E eu não vou perder meu tempo com você. Eu tenho que achar um jeito de desplopar o meu canal. Desplopar? Uma coisa tá tão feia assim. E você trate de me ajudar, senão perde o emprego. Eu tive uma ideia. Vamos assistir Ladybug pra gente ficar bem relaxados. Ladybug? Aquela fracote que perde pro Naruto? Minha Ladybug, ela não é fracote e não perde pro Naruto. Aquele cabeça de miojo. Minha Ladybug é mil vezes melhor que o Naruto. Ah tá, ficou maluca, só pode. A Ladybug acaba com o Sasuke, o Naruto, a Sakura e todo mundo do clã da aldeia dos Hokage juntos. Olha só, alguém tá assistindo Naruto Escondido, né? Ai, eu não assisti Naruto Escondido. Assistiu sim. Agora vai ter que reconhecer que Naruto é mil vezes melhor que Ladybug. Ah, nunca! Ladybug é a diva dos animes! Ah! Ai, ai, será que vai chegar uma hora que eu vou vir aqui e vocês não vão estar brigando? Portal, Alice não quer assumir que Naruto é melhor que Ladybug. Eu não quero me meter nessa briga. Eu só vim aqui levar os dois pra uma modinha. Fala pra ele, Portal, que Ladybug é a melhor. Ah, fala sério. O Portal nem deve assistir anime. Naruto é tão ruim quanto Ladybug. What? A Ladybug é muito melhor. Ai, que coisa mais linda que é a minha filha. E eu aposto que ela vai botar nome bonito nela e nome feio na gente. Ela vai se chamar Amanda. Um nome perfeito pra uma filha perfeita. Quanta criatividade. Desse jeito eu não vou conseguir desfopar o meu canal. Ah, e eu já tinha me esquecido desses outros dois, que parecem dois tatuos bancos. Que que é isso, cara? O que está acontecendo aqui? Eu já falei que vídeos do Ladybug vendem mais, mas você não me escuta. Alice, eu não controlo o Portal. Ele que decide pra onde vamos. Nha, mas o canal é seu, então. Para eles eu vou colocar o nome de Capimara e Lagartixo. Nha, pronto. Agora não falta mais nada. Nha, ave Maria. Essa daí queria trabalhar no Ibama. Nha, eu não falei nada. Nome feio da miséria. Nha, eu espero que alguém esteja assistindo esse vídeo e tenha deixado o like. Nha, deixa o like aí, amiguinhos. É de graça e não dói. Imagina se ela tivesse colocado o seu nome de choriça. Nha, Toto. Cala a boquinha e vamos voltar pro roteiro, por favor? Toda vez vocês pegam nomes feios. Nha, é. Você vai ver quando a gente crescer. Eu vou botar você pra pentear minha calda todos os dias. Alice, você está assustando ela assim. Hora da transição. Eu não sei você, mas desse jeito eu não vou conseguir desfobar o meu canal. Ai, Dudu. Esquece isso por enquanto. Os seus inscritos vão deixar bastante like nesse vídeo. Confia neles. E depois disso tudo, vamos assistir Ladybug pra resolver tudo. E esse vídeo vai pegar um milhão de views. Uhul. Tomara. Mas Alice, onde será que está nossa mãe? Eu sei lá. Tem um cara de babá de Barbie falsificada. Não. E outra. Ladybug é muito melhor que Naruto. Vai sonhando. Hã? Ai, ai. Só podia ser mesmo vocês dois gritando que nem dois bichos de zoológico. Se arruma pra me levarem pra escola hoje, anda. Por acaso nós somos seus empregados, é? E aí, Amanda. Você está pensando o quê? A partir de hoje vocês são meus motoristas particulares. E eu lembro que eu falei que eu ia botar você pra pentear minha calda, não falei? Isso eu quero ouvir. Vocês dois vão fazer sim o meu dever de casa. Se não fizerem o que eu mandar, eu vou chamar a nossa mãe. Vai lá então, chama a nossa mãe. Mamãe. Mamãe. O que foi amor da minha vida? Oh, filha mais perfeita de todos. Capivara e o lagartixo estão me obrigando a fazer o dever de casa deles. Capivara e o lagartixo, parem de obrigar a sua irmã a fazer isso. Isso aí não é verdade. É mentira dela. E ela vive me dando mentiras até na escola. Parem de pegar no pé da sua irmã. Até parece que eu vou ser seu motorista. E o Dudu não sabe levar o Urubu pra escola. Urubu pra escola. Ah, é assim então, né? Se não fizerem tudo que eu mando, eu vou falar pra mamãe que vocês me bateram. Mas a gente nunca ia bater em você. Eu sei, mas eu vou inventar. Pode ir parando. É muito errado mentir. Ah, é? Meu brinque. E ainda por cima, eu vou ligar pro dono do YouTube e pedir pra ele deletar o seu canal. Ah, isso não se faz. E é melhor fazer em tudo que eu mando, se não... E agora, Alice? O que vamos fazer? Sei lá, eu só queria ver ele em banho. Na escola. Alice, eu não quero mais ter que ser o motorista daquela mimada. Ai, Dudu, que drama. Você só trouxe a gente pra escola. E além do mais, você dirige muito mal. Porque por pouco eu não chego toda descabelada aqui na escola. Mas eu nem sei dirigir. Devia ser proibido deixar a criança dirigir. Ai, ai, aqui é gata. Tudo pode acontecer. Mas enfim, Dudu, o que será que a nossa irmã tá aprontando, hein? Eu não sei e nem quero saber. Você esqueceu que pra gente sair daqui, a gente tem que resolver o problema do minifilme? Temos que fazer a nossa irmã deixar de ser mimada. Eu acho que eu já sei como fazer isso. Eu vou te contar o meu plano. Ai, Renatinho, você é tão encantador. Ah, tá. Obrigado. O que que você vai fazer? Menina doida. Ué, pra onde ele foi? E só? Tudo que temos que fazer é juntar os dois. Ah, não gostei não. E lá tem o cara de cupido. Espera, Alice. Se juntarmos os dois, ela vai agradecer e deixar de ser mimada. Ai, tá bom. Vai lá falar com o Renatinho, enquanto eu vou falar com a nossa irmã. O quê? Como assim eu ir falar com ele? Você tá maluco? E eu vou esfregar a cara daqueles dois no asfalto. Não, Alice. Você vai falar só coisas boas da nossa irmã pra ele. Assim ele vai se apaixonar por ela. Só falar coisas boas? Sim. Olha, não vai dar não. Ela não tem nada de bom pra contar pros outros. Alice! Ai, tá bom, seu chato. Você tá me devendo uma. Depois vamos assistir uma hora de Ladybug, hein? Alice, sua tranqueira. Oi. Oi. A minha irmã é muito legal e tal. Eu queria que você meio que conhecesse ela. A sua irmã? Sim, ué. Você é surdo? Que viagem é essa, véi? Que tal você namorar com ela, hein? Mas quem é a sua irmã? Ah, minha abenção da Amanda. Que tal vocês namorarem logo pra gente poder sair daqui? No quê? Como assim? Você vai mudar de escola? Ah, sim. Ah, que pena. Pois eu acho que a gente daria um belo casal. Ah, pronto. Agora mesmo que a gente nunca mais sai dessa modinha. Ué, eu tentei. Mas eu não tenho culpa de ser tão linda. E agora? Como vamos sair daqui? Espera. O que você tá pensando, hein? Ah, eu tenho plano. Mas é assim, ó. A gente vai... Ah, não. Isso não. Alice, você tem certeza que isso vai funcionar? Ah, sim. Confia. Vamos bugar o portal fazendo ele se apaixonar por você. E aí a gente sai daqui. Ninguém merece, viu? E agora vai lá conquistar o seu boi magia. Ah. Oi. Tudo bem? Eu sou a Amanda, irmã da Alice. Eu queria dizer que eu gosto muito de você e tals. Sério? Nossa. Sim. Ah, bom. Eu tava gostando da Alice, mas você é muito mais bonita que ela. What? Ah, tá. Que sorte a minha, então. Que tal darmos um beijinho? Eca. Portal, tira a gente daqui. Ai, Ricardinho. Amanda. Ai, deu certo. As festinhas, vocês trapacearam, né? Portal! Tudo bem. Valeu pela criatividade. Simbora. Uhul! Alice, só porque você me fez vestir de menina, vamos assistir duas horas de Naruto. Foi. Tá bom, seu chato. Alice, você tá comendo meu sanduíche de presunto? Não, não. Eita, lascou. Meu sanduíche de presunto que eu fiz pra dar pros Chaves. Ah! Ah! Portal! Bem feito, pra ela aprender a não comer mais a minha comida. Ah! 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 Ai, eu caí no chão de novo. Que novidade. Você me paga, Portal! Ah! Peraí, onde é que eu tô, hein? Alice? Isso é jeito de entrar no quarto de um príncipe? Príncipe? Ah! E qual é o seu nome? Como assim? Você não sabe meu nome? Não. Meu nome é Nico. Pera, o seu nome é Nico? Tipo, Príncipe Pelico? Sim, por quê? Príncipe Pelico? E por que que você tá dormindo de capa e coroa mesmo? Eu sempre durmo assim, eu não uso pijamas. E como assim você não lembra o meu nome? Você é minha ajudante real. Ai, ai, como você pode ter uma ajudante tão inútil como eu, hein? Você mesma te chamou de inútil. Olá, eu me chamo Alice e sou ajudante do Filho do Rei. E hoje vou lhes contar um pouco sobre o Príncipe Nico. Príncipe Nico, único filho do rei. Só tira nota 10. Tem um bom coração e é mimado. Ei, eu ouvi isso, hein? Vamos logo, senão vamos nos atrasar. Atrasar? Não atrasar por quê? Você não vai sair comigo vestida assim. Ué, mas por quê? Essa roupa não é a roupa adequada pra uma ajudante real. Ah, e era só o que me faltava, viu? Meu filho, eu não sei nem onde eu tô. Vamos logo! Na prisão. Quer dizer, na escola. Nossa, o Príncipe Nico vai estudar na minha escola? Ai, que gato! Por que ele está conversando com ela e não comigo? É tudo culpa dela. Ei, olha por onde anda. Você não tá me vendo aqui não, é? Ai, olha, eu não fiz por mal. No mínimo você ficou distraída com a minha presença. Olha, Pinico, se eu fosse você eu baixava toda essa bola aí, hein? Eu te desculpo, qual é o seu nome? Eu sou Alice e esse é o Príncipe Pinico. Meu nome é Nico e eu sou um príncipe. Ai, podemos ser amigas, o que acha? Não! Sim, que bom! Pera, toda modinha tem uma traíra. Deve ser ela. E eu acho que ela quer me usar pra se aproximar do Pinico. Vai ser ótimo nós sermos amigas. Eu não, eu acho que isso é uma perda de tempo. Eu vou andar uma festa do pijama lá em casa. E o que você acha? Ah, não sei não. Eu não sou muito chegada em festa. Tipo assim, vai ter bastante comida. Eu amo festa! Ai, que ótimo. Nos vemos lá, então. E essa menina até que é bonitinha. E eu só vou nessa festa por conta da comida, tá? Que bom que chegaram. E cadê o resto dos convidados? Eu já estou pra chegar. Eu não tô vendo comida nenhuma aqui. Então, vai lá na cozinha pegar algo pra gente comer, Alice. Eu acho que é agora que ela vai tentar algo com o Pinico, né? Tá bom. Então, Nico. Ué, cadê a comida? Ai, eu não me pucou! Mas o quê? Bettina. Ai, você estrogou tudo! Eu só te usei pra poder ficar com o Pinico. Não! Tudo menos isso! O que eu faço agora? Eu estou profundamente triste, ó! Ah, bem feito! Foi pra você aprender a não se intrometer no isso! Ah! Três dias depois... Pinico, eu posso te perguntar uma coisa? Mas é claro... Por que você está sempre com a mesma roupa? Eu uso sempre o mesmo estilo de roupas, baixinha. Baixinha? Nós temos a mesma altura! Não mesmo. Eu, por usar coroa, sou quatro centímetros maior do que você. Opa, sentiram saudades? Portal! Ah, portal? Ai, vai me tira logo daqui! Tiro sim, mas antes, vocês dois vão pra última modinha. Quem é esse, Alice? Quem é esse plebeu? Ah, é uma longa história, Pinico. Depois eu conto tudo. Estão prontos? Ah! Ai! Olha por onde você cai! Eu não posso deixar que estraguem a minha beleza. Ai, esse doido vive no mundo da lua, né? Eu não tenho culpa, tá? Se você quiser, coube o portal. Ninguém merece mesmo, viu? Que seja, precisamos descobrir aonde nós estamos. É uma cozinha. Eu espero que seja de um palácio. Essa cozinha me parece muito familiar. É a cozinha do Dudu! Dudu? Quem é esse? Ai, é um amigo meu aí. Mas por que o portal nos mandaria de volta pra cá, hein? Eu vou acabar com você! Não antes de mim. Ué, ele tá assistindo Naruto? Parece legal. Vamos lá ver. De jeito nenhum! Você que sabe, porque eu vou... Oi, Alice. Quem é esse menino aí? Você não sabe quem sou eu? Não. Ai, é um príncipe mimado de uma dimensão por aí. E o que vocês dois estão fazendo aqui? Eu não faço a menor ideia. O portal nos mandou pra cá. No que você tá assistindo? Naruto, é o melhor anime desse mundo. Eu poderia assistir também? Ah, claro. Você não quer ver também não, Alice? Ai, de jeito nenhum! Quando o chefe vai trazer os aperitivos para comermos? Você vive no mundo da lua, né? Isso não é justo! Como eles dois conseguem gostar daquilo? Bem que o portal podia me ajudar, né? Peraí, você fica nos vigiando? Isso não importa. Falou de mim, né? Pelo que eu saiba, você é o único que eu conheço. Você precisa da minha ajuda e é grossa assim? Desculpa, querido portal! Eu estava apenas brincando! Eu sei, eu só queria ver até onde você iria pra me ver. Mas o quê? Vamos logo! O que você quer? Ai, sabe o que que é? Eu gostaria de saber se você pode me levar pra ver Ladybug. Ah, não? Se você não me levar, eu conto pro Dudu que você assistiu Ladybug escondido! Como você sabe disso? Eu tenho os meus métodos! Eu mereço, viu? Será que ele me mandou mesmo pra Ladybug? Opa, mas o que que eu vou fazer aqui? Adrien, me espera! Ai, se eu juntar os dois? Não, não! Eles nunca dariam certo! E é verdade, né? O amor sempre vence! Quer saber? Eu vou juntar esses dois por bem ou por mal! Mas antes disso, eu vou assistir um vídeo do Dudu! Deixa o seu like aí? Valeu! Oi, Alice! Oi, Andrien! Por que que você me chamou aqui? Então, é que eu gosto de uma pessoa e... Da Marilete, né? Que? Não! Não precisa mentir pra mim, eu sei que você gosta dela! Tá, tá, eu gosto dela! Porém, ela parece não gostar de mim! Ela não gosta de você! Ela te ama! Olha, é o seguinte! Um minutinho! Alô, quem é? Oi, Alice! É o Lucas! Oi, Lucas! Tá, e o que que você quer? Sabe a Marinette? Eu tô gostando dela! E amanhã eu vou pedir ela em namoro! O quê? Tá tudo bem? É uma péssima ideia! Você acha? E ela gosta de outro, então esquece! Mas isso eu tenho... Tchau! Dança de plano! Você precisa pedir a Marinette em namoro hoje! O quê? Eu não consigo! E aí você dificulta a minha vida, né, meu filho? Você sabe que se você não pedir, outra pessoa vai! Outro? Sim! O Lucas quer pedir ela em namoro amanhã! Só podia ser ele! Vamos fazer o seguinte! Eu vou pedir que eu fui atacada! E sai você e ela pra mim me salvar! Quando chegarem, você pede ela em namoro! Simples! Simples! Eu vou indo! Às oito horas eu te encontro no parque! Oh, e esse Adrian é muito devagar! Se ele não conquistou ela... E aí, Alice? O que que ele tá fazendo aqui? Ai, você tá me seguindo! Ah, não! Então, o que que você quer? Eu sei que você me falou aquilo na nossa ligação! Porém, eu estou apaixonado pela Marinette! Por favor, me ajude a conquistá-la! Lucas, eu falei aquilo pro seu bem! E ela gosta de outro! Eu sinto muito! Supera, cara! Mas... Não tem essa demais! Agora sai da minha frente que eu tenho um compromisso marcado! Ih, agora é hora da ação! Socorro! Ladybug! Cat Noir! Quem fez isso com você? Ai, foi um monstro horrível! Eu... Eu estou morrendo de medo! Ok! Cat Noir, cuida dela que eu vou atrás desse monstro! Que digo! O Adrian quer te falar algo! Adrian? Mas... Como não sabe? Olha, Marinette! Acontece que eu gosto de você há muito tempo! Eu também! Sério? Sim! Eu gostaria de saber se... Você quer namorar comigo? Sim! Ai, que lindos! Acredito que já tá na hora de eu ir, né? Portal! Vamos logo! Tenho coisa pra fazer! Tá bom! Deixa eu me despedir dele! Diferente de vocês dois, hoje eu juntei a Ladybug e o Cat Noir! Eu não entendi! Ai, esquece! Você não assiste Miraculous pra saber, né? Ai, eu vou indo! Ser atriz perfeita é muito cansativo! Agora o meu Insta vai bombar! Ave Maria, que susto! Eu sou a mais linda fada madrinha de todas! E por isso vou te mandar pra várias modinhas! Ah, eu nem pedi pra ir pra modinha nenhuma! Hã? Não interessa! Você vai mesmo assim! Ai! Ei, o que foi isso? Eu já ia assistir BTS! Não tá reconhecendo? Eu não! Irmã dos populares! Ai, mas que escandaloso! Você tem dois irmãos populares de 15 anos! Pronto, já fiz minha parte! Ninguém merece! Cala a boca, Melequinto! Anda logo, que estamos atrasados! Meu Deus, que demora, hein? Vamos perder o busão! Calma, nervosinho! Oh, dona fada! Que que foi, hein, Melequintinho? Eu quero ir pra escola bem estilosa! Hum, ah, sim, ó! Ah, agora sim eu vou arrasar! Olha, eu opero milagres, minha filha! A coisa tava feia pro seu lado! Ih, já tá se achando, pernilonguinha? Demorou tanto pra isso? Não, besta, eu nasci assim! Magoou! Mas o que? Vocês tem nome? Hã? Eu sou o Juro! Eu sou o Jubis Credonaldo! Ave Maria, não tinha nome mais bonito, não? Ah, como assim? O meu nome é bonito, você não acha? Ah, tá... Eu acho... Ah, espero que minha irmã mentira e desse enrascada logo... É melhor eu dar o fora daqui... Não! Não me abandone! Foi desagradável ver aquela Barbie falsificada, viu? Ui! Ali é a irmã deles! Ai, nem era só o que me faltava! Cadê os seus irmãos? Eu preciso ver eles! Eu sei lá, não sou babá deles! Eu, hein? Olha, eu não ligo pra você! Quero saber dos seus irmãos populares! Onde é que eles estão, hein? Minha filha, eu por acaso trabalho na NASA pra saber onde eles estão? Se toca! Ah, lógico que não, né? Essa aí tá mais louca que o Batman! Eu não tive culpa! E foi assim que o Naruto virou Super Saiyajin nível 94.234.256 Agora a chamada... Joro? Presente! Jubis Cri Donaldo? Tô aqui, prof! Aposto que meu nome não tá na chamada! Acertou, miserável! Franciscoline? Presente! Garota que só aparece uma vez? Presente! Menina que reclamou? Hum! Mas eu nem me chamo assim! Ju Crisneia? Cruzes? Nome feio! Meu nome é lindo! Fala seu nome, então! Eu me chamo Hayley! Mas tudo mudou quando eu vim pra cá! Uma fadinha me trouxe pra essa modinha! Agora ninguém sabe meu nome! Olha, eu não sou paga pra isso, não! Vou lá viver meu sonho de ficar famosa fazendo dancinhas no Tik Tok! Falou! Seu amor me pegou! Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Ora, ora! Se não é a irmã dos populares da escola! Puxa, Dudu! Precisava fazer ela tão feia assim? Precisava sim! Tá, mas podia ter feito ela menos feia, né? Eu vou ver o que eu posso fazer! Agora sim a coisa vai esquentar! Eu vim te dar um aviso muito importante! Ah, tá! É sobre esse seu bafo de onça? Quero que você fique longe dos seus irmãos! Você tem problema? Eu moro com eles! Como que eu vou ficar longe deles? Me explica! Você já tá grandinha! Pode morar sozinha! Ah, tá! Você vai pagar o aluguel? Eu não! Arrumo um emprego! Mas fique longe deles! Quer saber? Eu cansei! Minha fadinha vai te mandar pra Nárnia! Quê? Fadinha? Do que você tá falando? Ué, a minha fadinha tá aqui! Olha só! Você não tá me trolando não, né? Não tem nada aí! Mas você é sonsa, né? Ninguém além de você pode me ver! Ai, quer saber? Cansei desse papo! Fui! Que que é isso, cara? O que está acontecendo aqui? Naf! Oh! Tudo faz sentido! Você não cansa de ser vela, não? É triste sermos encalhados! Afinal, você não tem namorado? Encalhada? Você que é encalhado! Chegou a Mocreia! Pode parar, ela não é Mocreia! Eu não sou gás, mas eu tô vazando! Essa não! Até você veio pra cá? Quem é tu, Jaburu? Eu sou a Hayley, mula! Ah, sei! Eu aposto que tá mentindo! Você comeu todos os meus cookies e botou a culpa no meu doguinho! Ah, eu só queria a sua atenção! E os cookies nem estavam tão gostosos assim! Ai, lindeza! Vai catar coquinho, sua esquisita! Essa não! Ela foi parar em Nárnia! Relaxa! Depois eu trago ela de volta! Meu Deus! Que Pokémon é esse? Pokémon é a sua avó! Eu sou a mais linda fada de todas! Mas, só eu que consigo ver ela! Não, besta! Eu sou cego! Você mentiu pra mim? Não era apenas eu que conseguia te ver, não, hein? Tio! Pelo visto, ele também consegue o... Oi! O que tá fazendo aqui? Namorado dela! Ah, tá! Eu sou de ouro, mais popular da escola! Amiga! E eu vou dar uma festa lá em casa, então vim aqui pra te avisar! Pode levar o seu namorado se quiser! Era só isso mesmo! Temos que vazar daqui o mais rápido possível! Ah, você faz tudo errado! Eu não tô nem aí! Ei, cabeça de palito de fósforo! É melhor deixar ela em paz! Mas ela tá em paz! Ah, é assim? Você quer tretar então, né? Ah, cai dentro então! Caramba, finalmente alguém teve coragem de enfrentar ela! Andou bem, hein? Ah, obrigada! Até que enfim, alguém reconheceu meu valor! Bora ser amigas pra sempre! Você tá convidada pra festa do meu irmão lá em casa, hein? Oba! Pode deixar que eu vou sim! Eu adoro uma festinha! Miliquenta, você viu a minha namorada? E quem é a sua namorada, meu filho? E essa aqui! Ah, não! Essa menina, não! Ué, adivinha! Não me diga que... Eu amo ela! Vamos nos casar! Meu Deus! Você é cego? Ué, mas por que cego? Só sendo cego pra você querer namorar com ela! Ai, de novo esses teleportes! Irmã, corre aqui, rápido! Já tô indo! O que foi? Vamos gravar um TikTok! Só uma dancinha, hein? Opa, cheguei! Meu Deus, você é muito linda! Eu não! Você já não tem namorada? Não! Irmão, por que você não termina com a sua namorada? Se eu terminar com ela, ela me mata! Eu vou ali no banheiro! Não tá vendo que tá ocupado? Por que tem um pokémon no seu banheiro? Ah, você conseguiu ver ela? Irmã, corre aqui, rápido! Você deu uma lição nela, é verdade? Sim! Ela me xingou, disse que eu sou feia e passou com um avião em cima de mim! Meu Deus, irmã! É mentira dela! Ela tá rindo, olha ali! Não é verdade, ela tá fingindo! Tá tudo terminado entre a gente! Oh my God! Agora pode ir embora! Muito bem, irmão! Nossa, não dá pra usar o banheiro em paz nessa casa não, hein? Agora que você tá solteiro, você tem uma chance com a amiga da sua irmã! Ah, e quer saber? Eu cansei dessa modinha, simbora! Hayley! O seu pokémon também te trouxe de volta? Sim! Sim! Anda a próxima aula! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.